Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo, Pedro Zica aqui, peraí, fiz errado aí Tá bom E aí galera, Pedro Zica aqui, galera, bom, estamos aqui para mais um vídeo Zito, e tem um gato ali, olhando para a câmera, encarando, mas tá né O gato tá encarando a câmera, com os olhos todos fechados Enfim galera, estamos aqui para mais um vídeo, passei para avisar Que não sei o que tá acontecendo com essa live que eu tô fazendo Não tá funcionando bosta nenhuma Não sei o que tá acontecendo de verdade Vou ver isso aí também Como vocês podem perceber, estamos bombeiros Estamos bombeiros Eu já tô zoando Eu ia tentar fazer um negócio aqui, mas não deu certo Enfim, eu queria avisar para vocês que eu vou tentar arrumar isso Enquanto eu não conseguir arrumar isso, não vai ter mais live no canal Quando eu conseguir arrumar isso aí, vai ter três lives por semana E lembrando Terça, quinta e sábado vai ter vídeo Só passei esse vídeo aqui mesmo para avisar, tá galera É isso aí Se precisar do fogo Sambombeiro Sambombeiro Falou Desculpa se o vídeo foi bosta Se inscreve e deixa o like no canal Nós estamos juntos Falou Tchau Tchau Tchau